Tchau, tchau, tchau E? Tchau, tchau, tchau Quando ela bebe ela fica malona Quando ela bebe ela fica muito safada Louca, muito, muito safada Louca, muito, muito safada Minha tia tá louca Minha tia tá louca Minha tia tá louca Tá trocando a dentadura Por duas peças de roupa Minha tia tá louca Minha tia tá louca Tá trocando os horrões Só tá pegando os coroas Minha tia tá louca Minha tia tá louca Foi na festa da chatuba Sem nenhum dentinho na boca Minha tia tá louca Minha tia tá louca Tá andando de chevette Pensando que é patroa Minha tia tá louca Minha tia tá louca Tá trontando a dentadura Por duas peças de rouco Minha tia tá louca Minha tia tá louca Tá andando de chevette Pensando que é patroa Minha tia tá louca Minha tia tá louca Tá trontando os ovos Só tá pegando os coroas Minha tia tá louca Minha tia tá louca Foi no baile da chatuba Sem nenhum dentinho na boca Minha tia tá louca Minha tia tá louca Fazer o que, né? Quando ela bebe, ela fica malona Quando ela bebe, ela fica puta safrada Louca, muito, muito safrada Louca, muito, muito safrada Quando ela bebe, ela fica malona Ela bebe, ela fica puta safrada Louca, muito, muito safrada Louca, muito, muito safrada Quando ela bebe, ela fica malona, ela bebe, ela fica safrada, louca, mãe, tô muito safrada, louca, mãe, tô muito safrada Minha tia tá louca, minha tia tá louca, minha tia tá louca, tá trocando a dentadura por duas peças de rouco Minha tia tá louca, minha tia tá louca, tá trocando os ovos e só tá pegando os coroas Minha tia tá louca, minha tia tá louca, foi na festa da chatuba sem nenhum dentinho na boca Minha tia tá louca, minha tia tá louca, tá andando de chebede pensando que é tatroa Minha tia tá louca, minha tia tá louca, tá trocando a dentadura por duas peças de rouco Minha tia tá louca, minha tia tá louca, tá andando de chebede pensando que é patroa Minha tia tá louca, minha tia tá louca, tá trocando os ovos e só tá pegando os coroas Minha tia tá louca, minha tia tá louca, foi no baile da chatuba sem nenhum dentinho na boca Minha tia tá louca, minha tia tá louca Fazer o que, né? Quando ela bebe, ela fica malona, ela bebe, ela fica puta safada Louca, boa, e tô muito safada Louca, boa, e tô muito safada Quando ela bebe, ela fica malona, ela bebe, ela fica puta safada Louca, boa, e tô muito safada Louca, boa, e tô muito safada Bá, 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 demais cheio de um barco Yeah!